Tô aí, tô aí, nasci aqui. Ah, tem um cara ali na frente, pega ele. Cê é bom, hein. É outro cara aqui, tá cheio de cara aqui, Peck. Tem nada, cê não tá falando. Olha aí o cara ali em cima da montanha. Peguei ele, DKS, eu tenho outro, nossa! Peguei ele também, caraca, sou muito bom. Sou muito bom. Sou muito bom. Cadê minha bazucona? Tá, tá todo mundo aqui. Eu vou de suporte então, eu vou de suporte que eu sou... Mas tem que guardar o mapa! Tem que guardar o mapa. Eu nasci aliciado, eu venho no meu bot, venho no meu bot aqui, vocês dois. Nossa, falando em bot, eu morri pra um bot. Putz, eu paguei o bot, hein. Nasceu um aborto vivo aqui. Vou tacar a vara já. Eu tô pegando o Mike, cê tá vendo aqui, Selv? Eu tô pegando ele aqui. Ali o veículo, ali o veículo. Tô levantando tiro. Vai, 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 mata ali na frente, ali na frente. Frente ali, noooosssss. Nossa! Pera aqui, a gente tá em cima de você, olha pra cima. Cês me protegem? Vai, 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 cobertura aqui, vambora. Chocolate? Aí. Tem um cara lá. Olha lá, olha lá embaixo, vou marcar. Me parei. Olha lá, marquei. Tô vendo não. Vou pular nesse corno. Vamos pular, vamos pular, pula nele! Uh! Olha aqui. Meu Deus. Meu Deus. Supós, maldafoga! Nossa! Nossa, Pé, que cê explodiu! Olha aqui! Little Bird! Caralho! Nossa! Corre, 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 corre! Ele vai querer dar um rasante na hora. Se eu não for permitir, meu Deus! Entra na porta aqui, na porta aqui, na porta aqui, ó! Caraca, eu quase acertei a bazuca nele. Tô entrando na porta. Vem, 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 vem! Fechou, tá fechado, tá fechado pra reforma. Ai, nossa, tem um cara ali dentro, tem um cara dentro. Tô vendo. Atrás da cerquinha preta ali. É o Shino Hog. Aí, boa! Matamos. Aqui na Lala House! Tem um cara aqui do lado. Nasci, nasci, nasci no pack. Meu Deus, moço, o barco tá coçando. É mesmo, é? Isso aqui é guerra, moleque! Você quer sair de Star? Posso chegar aqui? Vocês vão dormir aí? Com licença. Boa noite, hein, cara? Tô cansado aqui. Ó, eu quero o segundo andar! Pega aí. Ixi, eu tô sem munição. Meu Deus, tô levando tiro do lado. O Little Bird! Desce! Nossa, eu quero acertar o Little Bird. Vai ser meu sonho de consumo. Para a abertura. Caraca, é como se eu te comprasse um e eu lavasse minha roupa. Eu acertei! Nossa, quase, meu Deus! Não, eu vou morrer! Não, pack! Pack! Caraca, eu acertei! Nossa! Nossa, granata, nossa, granata. Se ele não morreu ainda. Olha aqui, está, mexendo na frente. Não! Em cima, em cima, em cima, segundo andar! Nossa, não era no segundo andar. Era no outro lado. Se eu matei, o cara matou. Vambora. Bora, bora. Bora, bora. A ilha Bora Bora é considerada a ilha mais linda do mundo. Onde suas praias vão entrenecer, fornece a mais linda visão como pode ser. Vem já para a Bora Bora, com a Xume Turismo, a maior companhia de viagem da sua cidade. O lugar é perfeito, fazia a voz de mel com a minha mulher, a Carla, e foi inesquecível. Xume Turismo. Tá sem, tá sem som também. Aí, voltou. Eu tô sentando no Havoc ali, ó. Nossa, ele tá atindo na gente? Ai, ai! Nossa, cara! Nossa, não adiantou, foi nada. Meu senhor Deus. Caraca! Foi moleza pro moleza, hein? Tá, eu tô aqui também. Vambora. Desci, desci do boi. Taca uma gala lá, só pra sustar. É o coelho que faz noites. Maria. Tem um barco dando a volta aqui do lado, hein? Eu tô vendo, tô vendo. Ah, ele foi pro outro lado, nem chegou aqui perto. Ele nem se importou. Ai, ele tá atirando em mim. Tem um cara ali. Nossa, do outro lado tem gente. Matei. Eu tô com um 9 de vida. Vou ficar embaixo da bandeira. Tomei a bolacha? O cara ali... Não! Nossa! Ah, tá recarregando. Ah, tá recarregando. Nossa! Matei, matei. Tô vivo ainda, tô vivo ainda. Joguei a bolacha aí no chão. Come. Aqui, o cara. Matei mais um. Nasci em mim, nasci em mim, nasci em mim. Segundo, zero, segundo, zero. Nasci.